Meu Brasil, São José do Rio Preto, chegou o dia tão esperado por todo mundo, cestou com a live minha! Fernando Furlan, eu vou invadir a sua privacidade, eu vou invadir a sua casa, eu vou trazer um pouco da história das mais de mil entrevistas que eu já realizei em aproximadamente 25 anos de carreira. Jornalística, mas os tempos mudaram e é época de reinventarmos. Então vou trazer lives para vocês com pessoas incríveis, pessoas que passaram por aqui, que fizeram história e outras pessoas que estão chegando, que estão se parcerizando com o Fernando Furlan, com a programação da TV7 e eu quero te chamar para começar essa live legal, uma sexta-feira épica, com som legal, com o astral lá para cima! Sextou! Vem comigo! Vem comigo! Vem ser feliz! Vem ser feliz! Vem conversar do seu trabalho! Vem divulgar a sua empresa! Vamos falar de vida, de cotidiano, do que você está fazendo nessa pandemia, que livro que você está assistindo, qual a série sua predileta. Eu quero entrar na sua intimidade, passe um direct para mim, comente como estão as lives, quais os assuntos que vocês gostariam de ver aqui. Eu estou aguardando aí a minha convidada dessa estreia, a minha mega parceira, a dançarina número um de São José do Rio Preto, Vanessinha Pokémon, que vai arrasar num papo super legal, vai abrir a sua vida e vai trazer tudo isso à tona para vocês e a gente vai trocar muita informação. Estou aguardando aí a solicitação da Vanessa, ela já deu um ok, mas ela precisa pedir para entrar na minha sala ao vivo, para eu aceitar ela e a gente começar esse papo super gostoso, super legal e muito descontraído. Esperando a Vanessinha aí, com esse show maravilhoso, Vanessinha Pokémon, meu amor! Beijo! 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 Rapaz, com essa música aqui eu não consigo entrar assim, eu vou ter que já entrar dançando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos agitar. Vá, galera, em casa aí da mesma. Tira lá. Vem comigo! São José do Rio Preto, Brasil! Vá! Vá! É, você acha que eu não gosto também, é? Vários heróis. Vanessa, que prazer te receber aqui. Eu vinha conversando com você da minha ideia de fazer as minhas lives pessoais também. A gente já tem outro trabalho com a Alça, que esse já está um pouco mais desenvolvido com as nossas lives. Mas estou montando aí um time bacana de pessoas que têm histórias incríveis, histórias de sucesso, histórias de superação. E você é uma pessoa muito querida, por isso eu te convidei. O meu, muito obrigado. Beijo pra você. Ô, Fer, muito obrigada mesmo, de coração. É uma honra todo esse reconhecimento que você me proporciona, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite dessa live. Legal, Vanessa. Eu queria aproveitar aqui a audiência da nossa live. e mandar um abraço enorme a muitas pessoas que estão com a gente desde o começo, que curtem o nosso trabalho, que vibram pra gente. Eu queria deixar um beijo grande à minha mãe, à dona Adelete. Eu queria deixar um abraço pro Schmidt. Schmidt, cadê você, meu garoto? Eu quero ver você requebrando de novo, mexendo os quadris. Eu quero ver o Schmidt também. Schmidt, beijo. Beijo pra você. Beijo pra Marilisa, pro Messias, pra Valentina, pra Cássia. Pra um tio daí. Pra gente estar com a gente, que torce pela gente. Felipinho, né, Vanessa? É a nossa família que sempre torce pela gente, né, Vanessinha? Sim. Hoje, quem é o meu assessor aqui, o meu diretor aqui é o Felipinho. O Timinho está... Ele está trabalhando. Está na rua. E eu quero agradecer também. Já vi algumas pessoas aí. A Nídia, minha mãe. Vi já várias pessoas. A Marília. Pessoal aí que me acompanha. A Alice. A Ana. O Peques. Pô, pessoal aí. A Júlia. Ó, gente. Pessoal do Sabore. Meus parceiros. Depois eu vou falar disso também. Gente, obrigado por estar aqui. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Legal. Vanessa, então vamos parar de conversa fiada. A gente já fez festa, já dançou, né? Já sextou, né? Agora vamos entrar no assunto de cabeça, principalmente relacionado à dança, que é a sua área. Você é uma educadora física, mas você desde lá de trás queria ser uma grande dançarina como você é. Você não é tão grande no tamanho, né? Não. Mas você é uma grande dançarina. Obrigada. Então eu queria abrir essa nossa live aí te perguntando como a dança, né? Como a dança mexeu com você? Quem foram as moças que estavam dançando, as bailarinas da época que te influenciaram? Conta um pouco para o nosso público, Vanessa. Então vamos lá. Fer, eu comecei com três anos. Alguém acha, Filipe? Pessoal, acho que eu comecei com o Schmidt, né? Não, mas eu comecei aos três anos de idade com uma prima minha. Prima, porém, chama vela de tia Ângela, né? No jazz. Então, aos três anos de idade, eu já iniciei a academia perto de casa, ela dava aula. Então, fui fazer, né? Então, minha iniciação foi com três anos no jazz. Aí, com ela, fiz sapateado, fiz música e por ali um pouquinho, um pouquinho de balé também, mas não era meu forte, não. Aquela desenvoltura, tudo, hum, 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 né? Então eu fiquei aí com a tia Ângela até uns doze anos, né? E fazia as apresentações. E eu, como muito doutorquinho, né? Chuchu da mamãe. Mamãe ficava... Na hora que as academias antigamente, eu não sei se ainda, né? Mas ela tinha, todo final de ano, tinha apresentação no teatro municipal. Então, imagina, eu com três anos de idade já, né? Super grande, de altura, né? E aí, aquele cotoquinho lá era fofura, minha mãe dizia. E aí, fui até os doze anos, com a tia Ângela. Depois dos doze anos, parei com a dança, parei com tudo. Fui fazer sabe o quê? Fui jogar futebol. Ah, lá, 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 lá. Fui fazer uma enquete. Não, que eu andei batendo umas bolinhas aí, fiz um vídeo e... Eu vi! É, então, aí eu perguntei quem sabia que eu era... Que eu já fui jogadora profissional da América aqui. Daqui de Rio Preto. Então, 70% não sabia dessa história. Bom, aí eu fui até uns dezoito, uns dezoito, uns dezenove anos, né? No futebol. Parei, sempre na atividade física. Nunca parei da atividade física. Sempre por ali. Aí, boa, Marília, vou postar as fotos com a tia Ângela. Pode deixar. Dançando Charleston. Foi a minha primeira coreografia. E aí, depois que eu parei o futebol, o meu pai, ele era gerente de banco, mudou de cidade, e o sonho do futebol ficou, porque não era tão, assim... Vamos dizer aí, em 98... Em 98... Futebol feminino era difícil, né? Era meio difícil o futebol feminino. Não era tão aceito, assim, igual era hoje, né? Então, era difícil ter equipes para poder participar. Enfim, troquei de cidade. E aí, vai. Faculdade, ó. Agora, vamos encaixar uma faculdade. Prestei educação física e engenharia da computação. Pai, mãe, o que eu vou fazer agora? Eu gosto dos dois. O que eu vou fazer? Meu pai falou assim... Ó, informática, filha, tá? O bum. Vamos, tenta. Se eu gosto dos dois, não tem importância. Vamos. Beleza. Entrei para a engenharia da computação. Fiz três anos de engenharia da computação. Imagina eu, atrás de um computador, dando manutenção. Dava manutenção lá na Unorte. Em todos os laboratórios. Aí, conheci quem? Professor Schmidt, na Oss. Quem? Eu sempre fui sócia do Monte Líbano, né? Quem? 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 Aí, primeiro verão. Qualquer coisa que você quiser me interromper, Fer, você pode me interromper, tá? Tranquila, vai embora. Tá super gostoso. Você fala super bem. É, eu começo a falar e aí começam a vir as historinhas na cabeça e fica bom demais, né? Gostoso. E aí, chegou o primeiro verão do Monte Líbano. Eu nem conhecia você. Eu nem conhecia, nem sabia. Não sabia quem que era o Fernando Furlan. Aí, cheguei, vi aquela aula de axé. Falei assim, meu Deus, nessa época, eu fazia, quando eu fazia a faculdade de engenharia, eu tinha amigos baianos que vieram de lá pra poder. Então, eu já tava engajada no axé. Já tava na Bahia, tava no sangue. Aí, eu vi aquele rapaz, aquele magrelinho. Ele não tá aqui, eu posso falar, né? Falei assim, gente, eu preciso aprender isso daí. Como assim? Eu preciso? Aí, ele falou, olha, eu tenho uma academia que tá lá, qualquer informação pode me procurar. Rápido, acabou a apresentação. Eu falei, senão eu acho que fica essa academia. Que é ter uma galera pra levar lá da Bahia pra fazer sua aula. Enfim, seis meses de aula com ele. Cheguei pro meu pai. Ô, pai, o negócio é o seguinte, sabe o que é? Eu acho que a engenharia não... Eu vou terminar e vou entregar o diploma pra você. E eu não acho que eu não vou ser feliz nessa área. Falei pro meu pai e pra minha mãe, né? Rapaz, eles... Eu já tava esperando um não, né? Aí... Falei assim, ai, filho. Se é isso que você quer, só que é a última chance. Né? Porque eles que pagaram minha faculdade. A primeira e a segunda. Vamos lá. Fiz educação física. Me formei em 2004. Mas... Assim que eu deixei a engenharia da computação, já entrei na equipe do Schmidt. Porque o Schmidt sempre teve a equipe, né? Entrei na equipe do Schmidt e falei pra ele assim, ó, eu quero que você me treina pra dar aula. Porque eu acho que esse negócio de ensinar é muito bom. E aí foi. E aí eu entrei na dança com fé, com força e muita vontade. Legal. Bonícia, eu vou emendar um outro assunto contigo. Mas eu queria aqui agradecer o Diego Fon, ao PECS, a galera do Sambalá, do Marcelo Arroio. São pessoas do bem que gostam muito da gente, que gostam do nosso trabalho. Mas eu tô assistindo as lives também. Eu vou ser um pouco exigente que a gente atingiu os primeiros cinco minutos da nossa live. Eu queria pedir pras pessoas que estão nos assistindo aí, ativar o foguetinho, né? E nós não vamos fazer igual os Mega Blaster Top Galáctico do momento, não. Nós vamos pedir pra você compartilhar pelo menos com uma pessoa. Nós somos assim, modésticos. Ah, mas a gente vê, com cinco é fácil. Porque a sua ideia é um, dois, três, quatro, cinco e pronto. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então nós vamos pedir... Nós vamos pedir pra que a galera que tá nos acompanhando nessa nossa live aqui de estreia do meu canal, Fernando Conto, Furlão Oficial. Inclusive, a sua audiência aí, quem não me conhece, vai lá. Eu tô fazendo um monte de coisa aí, viu? Tô me reinventando e a gente vai falar disso, tá? E eu queria também, Vanessa. Para tudo que a sogra falou que tá vendo e mandou um beijo pra mim. Ah, que legal. Tó. Depois eu quero saber desse make aí, você tá toda produzidona. Mas antes de você falar dos seus patrocinadores, eu queria agradecer os meus patrocinadores. Eu queria agradecer a Gráfica São Sebastião, o Harmony Redentora Gold, que sempre manda aquela comida especial pra mim. Rio Preto Shopping, meu principal patrocinador do programa. Agradecer a Oficina do Alemão, que faz toda a parte de micropintura, funilaria. Que é um grande parceiro. A Cotuba, que é o meu refrigerante do coração. A Cotuba. A Odontologia 20... A Odontologia... A Tejorge Odontologia. A Só Química. E também a Pandinha. Olha aí. Timasso. Timasso. Que eu tô migrando esse time. Tem lá o programa. Todo sábado, ao vivo. É inédito. A NET, no Canal 10. Mas a gente, semanalmente, Ness, a gente vai fazer lives aqui com várias figuras. Inclusive, a semana que vem já tem uma agenda bombada, viu? Uma agenda bombadíssima. Legal. Então, eu queria agradecer os meus patrocinadores. Queria que você falasse do seu hair aí, que tá lindíssimo, tá? E que você trouxesse a sua experiência quando você esteve na Itália. Como é que foi isso pra você? Continuos. E você que tá nos assistindo, tem a responsabilidade aí de mandar pra cinco amiguinhos no foguetinho, ó. Bora lá. Ai, meu amor, chegou agora, tá? Você viu a porta abrindo, ele chegou. Ui! Ui! Também quero agradecer meus parceiros, tá? Que sempre acreditou no meu trabalho, sempre me deu uma força enorme. Eu fiz uma cola porque eu não sou apresentadora, então eu deixei tá tudo escritinho aqui desse lado, tô escritinho daquele lado pra não esquecer, tá bom? Ó, MR Fotografias, da Marília Ramos. Pessoa incrível, tá? Incrível. O Marcos Nunes, que é meu excelentíssimo cabeleireiro, né? Até ele me deu recomendação. Vanessa, cuidado com batom, hein? Batom muito forte e não precisa tanto. Eu só tenho batom forte. A Cássia Esmalteria, muito lindinhas. A Roupa Esporte. A Cássia Esmalteria é da Cássia, né? Claro. A Roupa Esporte, da Lu e do Wagner, que vocês já devem ter visto uns stories meu com meias personalizadas, muito, muito chique. Até o pessoal de assessoria aí pode ligar pra eles. Depois eu vou deixar nos meus stories lá. Vai o logo, pega na meia e vai ser feliz, tá? Ao Sabore Restaurante, da Alessandra e do Arlen, que também faz uma comida espetacular. Pra quem faz dieta, dá pra seguir. Variedade de salada, variedade de legumes, arroz integral. Aquele muito top. Ah, é uma roupa esporte aí, tá? É a Itália. Vamos lá. Legal, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. A Itália, em 2004, o ano que eu casei. Casei em maio e junho tava indo pra lá. E aí foi pelo professor Schmidt, né? Ele foi em 2003, no ano anterior, pra ver como que é, né? E pra ajeitar pra nós da equipe. O que fomos fazer lá? A levar a cultura brasileira pra eles. A gente não foi fazer curso. A gente acha que a gente foi fazer curso. A gente não foi fazer curso, não. A gente foi levar a nossa cultura pra lá. Com a dança, com o axé. Com atividade física. Step, né? É step, aeróbica. A gente dava aquadil... Aquadil, não. É hidroginástica. Hidroginástica no mar, porque ela não tem muita onda. Alongamento na praia. Então, a gente foi levar a nossa cultura pra lá e ficamos fazendo o verão deles durante quatro anos. Foi uma experiência muito linda, onde a gente teve um respeito enorme das pessoas. E isso foi uma bagagem e tanto pra nós. Eu posso fazer uma pergunta pra você que tá aqui, ó. Claro, claro. Claro. Pergunta porque a gente tem as audiências cruzadas aí. Todo mundo quer saber de você. Todo mundo quer saber de mim. E as lives, elas servem... Por enquanto, a gente tá falando só o lado bom da coisa. Mas depois... A minha intenção, Vanessa, nesse canal, não é falar só de coisa boa, não. A gente quer falar de momentos de superação, momentos de reinvenção, né? A gente sabe que esse momento que a gente tá vivendo é um momento atípico, diferente do que a gente viveu. Mas nesse momento, a gente só vai falar de coisa boa. Daqui a pouco, a gente vai dar uma cavucada. Vamos mexer um pouco na ferida. Na sua aí, você mexe na minha aqui. Até o Petsky que tá aí na live, ele também foi. Ele foi como um cenógrafo. Ele que fazia todos os painéis lá da Itália. Bom, o Fer, você não era assim tanto das mídias sociais, das redes sociais, que eu não te via, não. O que aconteceu que agora tá aí? Pois é, pois é. Que pergunta legal. Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas começaram a ver eu atuando um pouco mais aqui, né? Principalmente no Instagram. Eu fiz um Instagram de verdade mesmo há quase 30 dias atrás. E comecei a levar a sério isso. Até então, eu era um pouco relutante. Essa coisa de mídia social, de live, essa coisa toda. Mas eu observei que o momento ele tava pedindo pra que a gente pudesse navegar nessa praia das redes sociais. E eu fiz uma live, inclusive eu utilizei a Alcer pra contar um pouco da minha história. E de lá pra cá foi um marco. Eu fiz uma live no dia 6 do 7. No dia 6 de julho foi o dia que eu nasci. Às 13 horas e 47 minutos. Por quê? Porque às 13 horas é 6 mais 7, 13. E 47 por quê? Porque eu tenho 47 anos de vida muito bem vivido, por sinal. Graças a Deus. Então, assim, Vanessa, eu venho acompanhando o que tá acontecendo. Venho acompanhando quem são as pessoas aqui de Rio Preto que fazem sucesso. As pessoas que levam esse trabalho como ou influenciador ou youtuber. Assim, com seriedade, com profissionalismo. E temos muitos bons desses. Mas existem N empresas hoje pra gente tá podendo representar. Então, a minha ideia é continuar o meu canal da 7. Um programa na TV pela NET. Eu quero, inclusive, pedir pro pessoal que tá nos acompanhando. E no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com quase mil pessoas já. Eu tava parado. Ah, se você tem um canal do YouTube. Pois é. Um canal parado, adormecido da TV 7. E lá, a gente vai trabalhar muito as coisas minhas. O Fernando Contos Furlan, oficial. Vamos trabalhar as coisas da TV 7. E vamos trazer, assim, as lives. Porque as lives é uma coisa muito legal, dinâmica. Eu tô na minha casa ou tô em algum lugar interessante. Eu posso entrevistar uma pessoa de outra cidade. De outro país, né? Então, é um dinamismo muito maior. Muito maior pra gente, sabe? É dizer que você vai continuar com essas lives agora. Você vai continuar, então? Sim, sim. Sim, então. O canal que eu tenho no YouTube é a TV 7, né? Então, assim, pessoal, entra lá, se inscreve. Aquela coisa do sininho. Como é que é a coisa do sininho, Valentina? Fala aí pro pai. Como é que é? Valentina aqui tá toda agitada comigo. Vai, vai, vai. Como é que é pra ativar o sininho? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Como é que é pra ativar o sininho? Fala aí. Fala aí pro meu público. Ah, você esqueceu. Você esqueceu. Fala aí pro meu pessoal. Fala aí. Fala assim, inscreve no canal do papai. Inscreve no canal do papai. Pronto, pronto. Se ela não vem falar aqui... Daqui a pouco eu quero que você coloque o Felipe aí também na área. Porque a família não pode faltar. Principalmente na época da pandemia. E assim, Vanessa. Ô, Felipinho! Tô aqui. Beijo, moleque. Ó, um tempo atrás... Ele tá me entregando. Ele tá me entregando. Ele tá me entregando. Eu tô ansiosa, né? Ah, legal. Normal. Normal. Fala, amanhã dançarina não é... Vem, vem cá, meu amor. Vem cá. Oiê! Obrigada. Chegou o dono da pensão aí, hein? Chegou. Oi, Larissa. Chegou o dono da pensão. Valeu. Tamo junto. Então, Nessa. E eu criei aí o meu Instagram, né? O meu canal no YouTube já existe, né? Mas eu preciso ativar isso muito mais porque a pessoa vai receber rapidamente. Então, eu tenho um grupo de transmissão pelo WhatsApp que eu mando. Todas as matérias. Facebook, Instagram, YouTube. Então, assim, tô me reinventando. E sabe o que foi legal? Que quase em 30 dias eu tô batendo quase 800 pessoas aí me seguindo. É porque eu tô fazendo as coisas. Tô pegando orientação com pessoas da área. Você tem me dado algumas dicas, outras pessoas. Hoje eu gravei com um cara que é sucesso, que é o João Escode. E ele me ensinou algumas sacadinhas, sabe? De fazer edição. E eu não tenho vergonha nenhuma, não. Eu tô começando nessa praia. E eu tô me divertindo. O que é mais legal nessa história toda, porque a gente vai trazer o patrocinador, que é aquelas empresas sérias, aquelas empresas que me acompanham, tem empresas que estão comigo há mais de 20 anos, por exemplo, no Preto Shopping. E a gente vai trazer, vamos dar os destaques no programa semanalmente e vamos trazer aqui pra falar dos eventos, divulgar, chamar os parceiros pra entrevistar. Então, tá sendo muito legal. Muito legal. E aí toda semana, semana que vem, eu já tenho dois. Já tenho dois. Eu vou fazer um papo legal a semana que vem com o Kleber Teitei. O Kleber Teitei é um humorista. Ele montou um canal no YouTube também, que é a Família Durval. Então, assim, ele é um sucesso. Ele é um sucesso. E eu vou entrevistar a Família Durval aqui. Então, vai ser muito top. Muito top. Falando um pouco mais sério, eu também já tenho um convite, praticamente acertado, com o Ricardo Alexandre, do Colégio Universitário, que vai trazer pra cá como é que tá a escola nesse período de pandemia, como é que eles estão preparando pra uma possível volta das aulas. Então, vai ser muito legal. E na segunda-feira, nós vamos cravar um horário. Vai ser sempre 20 horas e 30 minutos. Porque o programa inédito, ele sempre entra aos sábados, às 20 horas e 30 minutos. Então, a gente vai estabelecer às 20 horas e 30 minutos. Onde a gente fez as 20 horas pra iniciar aí as nossas lives. Porque o início tem que ser diferente. Então, foi 20 horas. Sim, sim. Então, com você tinha que ser diferente. E na segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu vou trazer aqui o David Murad, que é um fotógrafo legal. Então, a programação da semana já tá... Da semana que vem já tá cheia, já tá lotada. E eu queria pedir pra galera que tá me assistindo, que tenha uma história legal, que envie um direct pra mim. Entendeu? Pra que a gente possa trocar uma ideia. Ou pra divulgar a sua carreira profissional, a sua empresa. Seja lá o que for. Trocar essa experiência. Que eu acho muito, muito válido. Né, Vanessa? As redes sociais vêm nos aproximando muito. E a gente vem ganhando um canal de comunicação fantástico. Então, é por isso que eu tô aqui de peito aberto. Começando. Tô começando mesmo. Sou cru. Mas eu tenho o poder da comunicação. Eu acho que eu sei falar. Eu entrevistei, ao longo de mais de 25 anos, eu já realizei mais de mil programas, mais de 5 mil entrevistas. Já entrevistei muitos artistas famosíssimos. E eu queria falar uma coisa pra você. Eu já entrevistei muitos caras famosos, do entretenimento, do show business. E hoje, antes de entrar pra falar com você na live, eu tava, sabe, tava tenso, com adrenalina, uma coisa muito gostosa. Eu também, eu falo, Felipe, ó, concentra, mãe, acalma, mãe, acalma, mãe. Nossa, mãe, calma, é só uma live. Tá bom, filho, só uma live. Ô, Fê, aproveitando aí que você falou do seu YouTube, eu também tenho meu YouTube, que é o canal Vanessinha Pokémon, aonde eu disponibilizei 4 semanas de treinos, tá, pra quem está parado nessa pandemia e quer treinar em casa. Então, pode acessar lá, Vanessinha Pokémon, são treinos separados, é, membro inferior, abdômen, membro superior, um pra cada semana, tá, dá pra treinar em casa. Tá bom? De graça. De graça. De graça, pra conhecer meu trabalho, pra ver como que é que eu lido com meus alunos, porque tem muita gente que não conhece, né, porque a academia é aqui em Schmidt, né, e tem muita gente que não conhece, né? Verdade, verdade. Ô, Vanessinha, além dessas aulas aí, eu tenho visto que você também tem feito coisas muito legais, né, vi você fazendo embaixadinhas aí, até pra aproveitar a época do futebol, né, mas, assim, essas aulas aí são bastante importantes, até porque a gente vive um momento muito atípico e a saúde, ela precisa ser levada muito a sério, né? Eu já contei aqui com outras pessoas que eu fiz lives, é do meu estilo novo de vida, né, de novembro de 2019 até a sexta-feira passada que eu fiz a minha nova biopedância, eu perdi 13 quilos, então, assim, é um estilo de vida mesmo, isso tá muito relacionado a você ter uma imunidade alta nesse período agora de pandemia, de estar bem, de se alimentar bem, e atividade física, Vanessa, você que é educadora, reconhecida, né, pelo CREF, que é o seu órgão regulador, eu acho que é muito importante a gente passar essas aulas para as pessoas que estão em casa, porque ficar parado no sofá, na cama, deitado, só assistindo filmes, novelas, e esse noticiário que muitas vezes é pesado, isso só vai trazer malefício, né, Vanessa? É, a saúde física é um dos pilares da nossa vida, né, é um doce, então a gente tem, tem que fazer, tem hora que não dá vontade não, confesso, até eu também sou assim, né, seres humanos normais, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde, é, a saúde não está no legal, várias coisas não ficam legais, tá, mas eu queria, antes de comentar esse negócio aí da atividade física, entrar um pouquinho aí, é, até estar aqui na live, eu quero agradecer também uma pessoa que fez assim na quarentena em mim, ó, além de você, né, além de você, Vanessa, você vai demorar até quando para começar a gravar vídeo, né, Nidia? Vai demorar até quando, fazia um mês que tinha entrado na quarentena e ela falou assim, e aí, e aí, garota, vai gravar vídeo ou não vai? Então, a Nidia é uma, uma influenciadora, uma amiga, influenciadora, uma amiga que, que a academia me deu, que, que olha com muito carinho para o meu profissional, né, e eu tenho, tenho muito a agradecer, e que foi com esse empurrãozinho, essa acordada que ela me deu, foi onde você me viu, e me chamou para fazer o programa Movimentos da SBT, né, que foi onde despertou, então, gente, a gente está numa época que a gente tem que mostrar o que a gente sabe fazer, não adianta, não é mais aquele negócio, ah, não, eu vou mostrar só para me exibir, não, não é isso mais, antigamente poderia ter esse pensamento, mas agora não é para mostrar o seu produto, não é para se exibir, né? Legal, muito bacana. Ó, queria deixar um abraço aqui para o Alexandre Troncoso, que é um cara bacana, tem se dedicado em prol das pessoas que estão aí, ele está à frente do Covid-19, trabalha no hospital de base, é um grande amigo e companheiro, como eu estou sentindo a falta de fazer as botas aí, a bota é uma coisa moderna, para quem gosta de se exercitar bastante, e agora a gente está parado, queria mandar um abração para um grande amigo meu, André Gamarra, que bate uma bola comigo lá sempre no Monte Ribano, tem os campeonatos e só pessoas do bem aqui frequentando a nossa live, e ó, eu posso te garantir que a nossa audiência está legal para o nosso começo, viu Vanessa? A gente está tendo uma repercussão muito legal, muito positiva, acho que é a nossa energia, né? Nossa energia, a bota pneumática, o Alexandre escreveu aí. Também é? Nossa! Dá uma alegria nas pernas a bota pneumática, viu Vanessa? O Alexandre faz aí, é top, top. Bom, bom demais, até porque também live eu não costumo fazer, né? O meu são mais vídeos gravados e também estou achando muito legal, a galera está aí com a gente. E eu mando uma pergunta para você? A tia Fátima está mandando um beijo para você aí, viu? Está acompanhando para mim também, é uma pessoa aí que sempre está... Obrigada. Né? É, depois você dá uma... Vê se você lembra de mais alguma coisa aí que você está afim de perguntar para mim, que eu queria agora pedir atenção, se o senhor está me assistindo, eu queria pedir a sua atenção agora, porque agora a gente vai falar, a gente vai falar sério agora, a gente falou sério, mas a gente vai falando um pouco mais sério, a gente vai trazer um pouco da nossa intimidade, a minha e a intimidade da Vanessa, a gente quer ser gente como vocês que estão nos assistindo, que somos... Esse é o nosso intuito, esse é o nosso intuito aqui, Vanessa, esse foi o meu jogo com você, esse foi o meu compromisso com você quando eu te convidei, eu quero trazer, eu quero trazer a minha história de vida, eu quero que você me conheça, você que está me assistindo, me conheça, saiba de onde eu vim, saiba das minhas dificuldades, saiba o que eu passei, né? Então, assim, não adianta só a gente ficar aqui jogando confete, eu jogando confete em você, você jogando em mim, falando do nosso trabalho, porque a vida de ninguém, Vanessa, a vida de ninguém, a vida não é o mar de rosas, a gente tem que se superar a cada dia, a cada momento, eu tenho estudado livros aqui que dizem o seguinte, não adianta você acordar de manhã e achar que você vai acordar feliz, motivado, isso não existe, ninguém acorda feliz e motivado, ninguém, você tem que buscar, você tem que treinar o seu cérebro, você tem que se condicionar, você tem que ter mini hábitos, olha aqui, olha o que eu comprei hoje, você pensa que eu não vi nos seus stories, é isso aí, é isso aí, eu mandei um direct para ele, convidando ele para fazer uma live comigo, quem sabe eu consiga, mas, até chegar lá é um outro detalhe, agora, Vanessa, eu queria olhar aqui para você, olhar nos seus olhos, olhar para o pessoal que está nos assistindo agora, a gente sabe, Vanessa, que todos nós passamos por momentos difíceis nessa vida, todos nós passamos, comigo, com você, todas as pessoas, Vanessa, qual foi o momento, o momento mais difícil, qual foi o momento que você se superou, que você virou o jogo, porque a gente precisa virar o jogo, às vezes a gente leva uma rasteira e não sabe de onde vem, mas a gente tem a capacidade de virar o jogo, eu gostaria que você pudesse trazer isso à tona para mim. Então, vamos lá, Fer, eu sempre fui uma pessoa que, se tiver alguma dificuldade, alguma coisa para fazer de nova, eu tremo nas calças, sou ansiosa, eu fico tal, mas eu vou e eu enfrento, eu sempre fui, bate no peito e vamos, bate no peito e vamos, até que eu peguei, há cinco, cinco, seis, seis anos atrás, eu peguei uma dengue muito forte, que me derrubou, e me derrubou emocionalmente, não só fisicamente, me derrubou demais fisicamente e emocionalmente, eu sempre fui muito ativa, com atividade física, na época eu dava aula de zumba também, mais atividade da academia, e quando eu me recuperei da parte física, mais ou menos eu recuperei, e um mês e meio eu voltei a dar aula, e aí eu percebi que não, putz, não estava legal, não era eu dando aula, as meninas falavam, Vanessa, está top, calma, você está voltando, a tua aula está quase, está quase igual ao que você dava, em intensidade, calma, mas para mim eu não estava calma, eu queria, eu queria dar o meu melhor e tal, e isso me derrubou, me derrubou emocionalmente, aonde eu tive uma crise do pânico, isso não foi legal de jeito nenhum, de jeito nenhum, a ponto de eu não conseguir entrar, na minha própria academia, eu entrava e chorava na academia, os alunos via, Vanessa, o que aconteceu? Não gente, calma, vai passar, só me deu um negócio aqui, vai passar, e eu tinha vergonha de falar o que era, eu não conseguia entrar no shopping, o meu refúgio, era ficar em casa, e perto do meu marido, passei poucas e boas, poucas e boas, e eu não tinha mais, não tinha mais objetivo de vida, porque eu falei assim, gente, e aí? Saia de gatão das aulas, né Marinho? Aí eu falei assim, não consigo dar aula direito, não consigo cuidar da minha casa direito, não consigo, é, entrar na minha própria academia, pra mim nada eu fazia direito, falei, pra que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Isso é horrível, e isso eu não desejo que ninguém, que ninguém pense isso, né? E graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, um marido maravilhoso, que, e duas amigas, simplesmente, do meu coração, Marília e Nídia, que fizeram, principalmente o chimichi, que me pegaram, o chimichi me chacalhou, o outro assim, oh, e aí? Não é assim a vida, não é assim, vamos lá, vamos começar de novo, calma. É uma fase, foi uma fase que, eu precisei de ajuda de um psiquiatra, precisei tomar remédio, químico, tomei durante três anos e meio, né? Três anos e meio, até que, quando, no finalzinho desses três anos e meio, eu falei assim, pra que que eu tô tomando esse remédio? A troco de quê? Quem eu sou? Vamos lá, vamos começar de novo? Não tem problema, não tem problema, a gente começa de novo, eu quero recuperar o que eu era, eu não aceitava aquilo em mim. Foi aí que eu conheci, a minha terapia autolística, a Bruna Polcinelli, um anjo também na minha vida, que me fez enxergar de uma forma diferente a vida, aonde eu saí dos remédios químicos. Hoje eu posso falar com muito orgulho que estou maio, junho, junho, agosto, um ano e três meses sem remédios químicos. Fer, a gente tem que ter força de vontade. Eu tive muitos pilares pra que eu não esmorecesse de uma vez. Meu pai, minha mãe, vocês, a cá, você, Schmidt, meu filho era, ele dava força, eu olhava pra ele e falava assim, eu tô aqui e eu vou ter. Então, graças a Deus, eu passei por isso e hoje eu não tenho vergonha de falar na hora que eu percebo que uma pessoa tá com os sintomas que eu tinha, eu falo assim, vem cá, eu conto a minha história, vamos sair daí? Ó, porque é gostoso ficar no remédio e todo mundo tipo aparicando. Isso é uma delícia. Vou confessar. Isso é uma delícia. Perigoso. É perigoso. E é muito perigoso. Mas eu, graças a Deus, hoje eu posso contar que eu venci mais uma na minha vida que foi esse lado psicológico aí e que se vier hoje eu consigo me dar bem, eu consigo me controlar. É claro que tem coisas ainda que eu tô aprendendo, tem coisas ainda que fogem um pouquinho do controle, mas eu, ó, ó, vamos acordar, vamos lá, como que é que faz? Começo de novo? E bola pra frente. E emendando, emendando isso, Fê? Inês, 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 peraí, peraí, peraí. Queria fazer aqui um comentário. Tenho conversado muito com várias pessoas nesse período da pandemia e a gente, infelizmente, observa que abre um buraco, né? A gente fica pensando demais, às vezes tem gente que tá sobrando tempo demais, né? E eu tenho falado pra algumas pessoas, assim, que é como se um carro, pra ele andar na rua, te levar pra cima e pra baixo, você tem que colocar combustível, não é? É. Tem que colocar combustível. Tem. Assim, a nossa cabeça, a nossa cabeça, nesse período da pandemia, sem, sem conteúdo, sem combustível, é um perigo. Então, a gente precisa buscar coisas legais, boas amizades, bons livros, né? Bons vídeos pra assistir. A gente trocou vários vídeos aí nesse período da pandemia, né? Eu gostaria que você trouxesse aqui o nome de algumas pessoas dessas que você tá acompanhando também, né? Mostrei aqui o livro do Joel Jota, que é um cara muito legal e tem muitos outros. Então, assim, a gente precisa se abastecer, Vanessa. nesse período da pandemia, eu sinto que as pessoas estão precisando muito mais. Você enfrentou isso lá atrás. Poderia ser agora. Sim. Porque tem gente que tá passando isso agora, né? As pessoas do grupo de risco, elas não podem sair de casa, elas não podem ver os netos, elas não podem estar em contato com as pessoas que elas amam. Então, é um momento muito difícil. Então, assim, eu falo mesmo com as pessoas que me cercam, que me rodeiam. por exemplo, a minha mãe. Falo com ela, falei, mãe, vamos acordar cedo, vamos ligar uma música, vamos levantar esse astral, porque é um perigo. Esse período da pandemia é um perigo. Ele tá servindo pra muitas pessoas caírem na real. Mas é um perigo, né, Vanessa? É, é um perigo. Até, ó, tem pro agora a Ângela Fresneda aí, que é a famosa tia Ângela. A tia Ângela com quem eu comecei tudo lá, quando eu comecei a contar no comecinho da nossa live, ela acabou de entrar aí. Beijo, tia Ângela. Obrigado. Ô Fer, sobre as mentorias, o negócio que eu aprendi foi o seguinte, eu aprendi com, que eu vi numa live do Pablo Marçal, tá? Eu até anotei aqui, pra decorar a coreografia eu sou top, mas pra ficar decorando esses treinos de ler aqui não vale, tá? Então, assim, o que que a gente tem que aprender a fazer? Não é pensar, ah, tudo bem, eu vou copiar de fulano de tal, porque ele tem sucesso, então, legal, você tem que seguir uma pessoa que ela tem sucesso, que ela te mostra e te prova que ela tem um sucesso no que ela tá fazendo. E isso são tipos de pessoas que a gente tem que seguir, né? Sim. Primeira coisa, pessoas que têm resultados. E aí, com o Pablo Marçal, numa live dele, ele falou assim, gente, a gente não tem que copiar, não, a gente tem que fazer a modelagem. O que é fazer a modelagem? É a cópia da frequência comportamental adaptado à minha realidade. Não tem problema de você copiar uma outra pessoa de sucesso. Só que a gente tem que fazer não a cópia, a gente tem que fazer a modelagem, né? Então, assim, não adianta que nem, vamos dar um exemplo aqui pro pessoal, eu querer emprestar, você, a gente faz a mesma coisa, eu sou uma repórter, você quer me copiar. Aí, você vai querer colocar a minha camiseta, vai ficar ridículo. não vai dar certo. É, verdade. Ou, se não, eu querer colocar a sua camiseta, vai ficar, não vai ficar desse tamanho porque agora você tá magro. Tá? Então, assim, não tem problema nenhum de fazer mentoria, de você ter uma pessoa que você siga o exemplo dela. Então, assim, nessa quarentena, o que eu tenho me espelhado muito na parte do fitness é a Carol Borba, né? A Carol Borba, ela tá disparada aí, ela faz live de treino com 15 mil pessoas. O quê? É, 15 mil pessoas. Fazendo, então, ela tem um estilo, aquele estilo de ginástica antiga, tal, que isso aqui, vai, vai, usa peso do corpo e você morre do mesmo jeito. E também tem o Sérgio Bortolucci, né? Também é um cara fantástico, que até eu comprei a mentoria dele, tô junto com ele, porque ele passa essa parte de físico, nutricional e comportamental, que é onde a gente mais peca que é no comportamento, né? E também, e agora a gente tem essa parte do comportamental e tal, que eu gosto do outro pessoal, assim, vamos dizer, fora do fitness, que é o Ítalo Marcilli, que eu também tenho a mentoria dele, que agora tô com o Sérgio e tô com o Ítalo. É um cara fantástico, é o pai do pessoal que tá aí, que explodiu, né? É minha amiga Níndia, que apresentou ele pra mim há dois anos atrás, mas eu só fui me despertar agora pra fazer isso uma da tarde. Tá bom, vamos lá. E são coisas assim que, que te dá um chacoalhão, que te traz uma energia diferente. DJ Natália Viana, sua linda. E aí eu gosto, eu sigo muito o Joel Jota, que é o livro que você comprou, né? E o Pablo Marçal. E tem uma coisa que o Ítalo trabalha muito com a gente, o Fernando, que a gente tem que... Tô colando, peraí. Deixa eu ver onde que tá a professora. Tô chegando nos quais e tu não tô enxergando mais nada. Faz parte. Jesus é... Ó, então o que a gente tem que fazer? Um dos pilares que ele fala. Não reclama. Para de reclamar. Né? Não fofocar. Para de fofocar, pelo amor de Deus. Oferece um sorriso generosamente pra uma outra pessoa. Não vai ser aquele negócio assim. Não. Pode ser assim, né? Mas aquele sorriso natural seu. tá? Pense numa pessoa que você não lida bem, mas pensa o bem dela. Né? Isso vai trazer uma energia boa. E aí, finalizando, o que você tem que fazer? Você tem que... É... Trabalhe. Sirva. Seja forte. E não enche o saco. É isso que a gente tem que produzir, Fê. E não tem nada não tem nada de errado você ter um mentor. Não tem nada não tem nada de errado você modelar uma pessoa. Né? Antigamente era meio que nossa, que ela tá aparecendo uma pessoa ali falando ou aquela outra pessoa falou e só tá falando de novo. E daí é coisa importante. É coisa que faz a gente erguer esse rádio. Verdade. Toníssa, eu vou deixar você à vontade pra você tocar na minha ferida agora. Agora. Bom, eu ia tocar antes desse negócio da mentoria mas a gente acabou partindo pra ela mas a gente volta lá. É... Eu nunca te perguntei isso. Eu nunca tive coragem mas hoje eu tô tendo coragem. Vamos lá, vamos lá. É... É... De tudo que foi mais difícil pra você a perda do seu pai foi trash. Eu acompanhei. É... Foi muito difícil. Ele era... Vocês eram muito ligados. E você conseguiu superar isso? Pois é, né? É... Eu lembro do meu pai assim com um carinho muito grande, né? Sabe, Vanessa? Tudo... Tudo que eu faço na minha vida eu... Eu me entrego, sabe? Então... É... Sabe o que acontece? É... Foi... Nós vivemos tudo que a gente tinha que ter vivido. Foi... Foi incrível. A gente viveu intensamente. Sabe, sempre foi um filho muito presente pro meu pai a minha mãe que tá agora aí, né? Eu... Antes de... Pra lá e ver aqui eu passei e vim minha mãe na fisioterapia fui tomar meu cafezinho tradicional na casa dela conversamos muito e assim eu e meu pai nós fizemos tudo que tinha que ter feito, né? E assim eu vi... Eu vi ele dando um depoimento muito legal que eu busquei na internet quando eu fiz 40 anos há 7 anos atrás ele passou um período muito difícil no hospital logo que meu filho nasceu, o Enzo o Enzo tinha um aninho pra dois e ele teve as mesmas complicações no hospital agora ele teve e foi muito mais grave, né? E ele conseguiu ele conseguiu sair dessa a gente conseguiu a fé a fé de fato removeu a montanha Deus concedeu o milagre pra ele pra que ele pudesse sair daquela que foi muito difícil foi um ano de recuperação praticamente minha mãe cuidando dele na casa dela a gente todo mundo pra que ele se restabelecesse foram praticamente 40 dias de hospital entre internações cirurgias UTI a primeira vez e depois ele viveu mais 9 anos e aí nasceu a minha filha Valentina ele conheceu a Valentina conviveu com o Enzo conviveu com a Valentina e aí foi muito engraçado Vanessa porque a gente tava numa fase boa eu fui pegar a minha mãe na casa dela pra gente passear e a minha mãe fraturou a perna dela em dois lugares na escada olha foi 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 muito difícil e eu levei ela pro hospital e ela teve que operar aquela coisa toda e meu pai sentiu muito meu pai sentiu bastante mas eu imagino que aquilo ali foi o primeiro final de Deus e eu já tinha observado que alguma coisa de diferente tava acontecendo naquele momento e a minha mãe foi pro hospital minha mãe operou e voltou e a gente vinha recuperando a minha mãe e uma segunda-feira eu levei meu pai e a minha mãe num retorno no hospital pra ver o pé da minha mãe e numa segunda-feira a gente foi tomar um café eu gosto muito de tomar café com os meus pais fui tomar um café minha mãe foi tomar o banho dela e meu pai foi fazer aquele café maravilhoso pra mim a minha mãe faz um café excepcional meu pai eu sinto o cheiro desse último café até hoje ele fez o último café tava com aquela camisa aberta como ele costumava andar e a gente começou a conversar ali mas eu senti que aquele ali ia ser meu último café com ele e eu voltei pra casa naquele dia e a minha mãe me tocou me tocou insistentemente e isso não é de acontecer e a minha mãe falou ô filho você precisa voltar aqui porque seu pai tá no corredor ele tá caído aqui tá com muita dor muita dor e ele tá precisando de você eu parei tudo aqui e fui pra lá né cheguei lá realmente ele tinha uma uma cólica uma coisa muito forte tava se contorcendo levei ele pro banheiro aquela coisa toda e ali uma fração de segundos ele virou e olhou pra mim e falou o seguinte pra mim falou assim ô meu filho você vai ter uma missão daqui pra frente que é cuidar da sua mãe porque eu dessa vez eu vou eu vou e eu não vou voltar ele falou isso pra mim eu me lembro e a gente foi pro hospital as dores as dores que ele sentia eram muito fortes muito fortes muitas contrações eu sei o que foi isso ele foi parar parar de sentir aquelas dores era isso eu peguei ele era oito e meia na casa dele quando foi cinco horas da manhã ele começou a se acalmar né mas aí veio as complicações das cirurgias anteriores né aqueles problemas de intestino que é uma coisa muito complicada eu fui a fundo pra saber a questão de intestino mesmo pra quem é fumante né o cigarro não ataca só o pulmão ele ataca o intestino ele ataca tudo né e os médicos foram cuidando dele durante cinco dias fazendo o máximo pra não fazer uma primeira intervenção cirúrgica quando deu cinco dias o médico me chamou e disse que infelizmente ia ter que fazer a cirurgia que era a única solução de momento e aí eu autorizei o médico fazer e fez a primeira cirurgia foi muito bem sucedida por sinal e ele voltou pro quarto e num domingo a tarde a gente tava assistindo um jogo no hospital e chegou um amigo meu lá e falou ó dá um tempo aí que eu vou em casa tomar um banho e já volto eu mal cheguei em casa ele me ligou e falou ó o seu pai começou a passar mal e eu corri pro hospital de volta e aí ele foi pra UTI aí ele foi pra UTI aí nós tivemos que passar por um outro procedimento cirúrgico que já foi um pouco mais complicado e aí as coisas já foram se agravando muito mais mas a gente veio Vanessa ao longo desse tempo todo conversando muito sabe conversando se fazendo um balanço ele querendo viver mas a gente veio olhando muito no olho do outro sabe tendo essa cumplicidade de pai e filho né e quando se passou mais cinco dias ele teve mais uma complicação dentro da UTI ele tava até começando se alimentar bem e quando eu cheguei num sábado de manhã eu estive lá e aí os médicos vieram dizer pra mim que ia passar por mais uma intervenção cirúrgica mas a gente se despediu naquele momento com muita serenidade com muita tranquilidade né ele sabendo que ele tinha cumprido a jornada dele aqui né e eu como filho também cumpri a minha jornada e dali ele pegou fez a cirurgia ele voltou mas ele não acordou mais né então assim os últimos momentos que a gente teve que foram assim difíceis mas sempre muito sincero muito franco foi o período todo que a gente viveu da nossa vida foi assim né e ele ganhou ele teve um milagre concedido por Deus pra viver mais nove anos sim e eu converso com meu pai todos os dias eu rezo pra que ele esteja bem pra que ele esteja evoluindo pra que ele esteja seguindo o seu curso natural porque não é aquela coisa assim de que ai eu perdi um familiar não eu olho tudo aquilo que a gente viveu de mais intenso né então meu pai sempre esteve na minha casa sempre esteve com os meus filhos eu sempre estive na casa dele na casa da minha mãe né então a gente viveu uma vida maravilhosa eu só tenho que agradecer então respondendo a sua a sua pergunta Vanessa dizer sim eu superei né porque eu fui um bom filho né e ele foi um bom pai pra mim a gente precisa ter essa relação e isso é o que a gente tem de mais precioso na vida são os nossos familiares os nossos pais os nossos filhos a gente precisa dar grande valor mas eu lembro dele com muito carinho é o meu meu veinho do coração é meu pai eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou me reencontrar com ele a gente vai lembrar de grandes histórias e é assim que a gente constrói o alicerce da nossa vida encarando tudo de frente e sempre entregando o nosso melhor Vanessa e é o que eu fiz Fer quem quem tem o convívio com você não tem dúvidas que você fez com seu pai seu áudio tá bem baixo viu Vanessa não tô te ouvindo direito melhorou? tá baixo ainda seu áudio é eu não fiz eu não fiz nada pode ser a questão de conexão tudo bem vamos tocar vamos tocar a gente tem 3 minutos de live tá nessa então assim Fer todo mundo que te conhece um pouquinho mais a fundo sabe o quanto você é família o quanto você honra seu pai e sua mãe e a sua família Cássia, Wenzel, Vavá seu sogra e sua sogra né então disso Deus Deus tem seu lugarzinho e te agradece e a gente te agradece por estar por estar sempre presente na nossa família tá e eu só quero mandar um beijo que acabou de entrar aí o Marcos Nunes do meu cabeleireiro tá Vanessa você sabe que a nossa live vai ficar no IGTV pro pessoal também assistir depois compartilhar né já vamos encerrando por aqui dizer que foi um prazer falar contigo ver a mulher guerreira corajosa que você é de vir a público de contar a sua história aqui de ter coragem nós batemos aí o pico em alguns momentos de 27 de 28 pessoas na nossa live pra uma primeira isso é muito difícil tá essa audiência esse engajamento do público então eu queria agradecer a sua atenção seu tempo empregado aqui pra contar um pouco de você e espero que você me acompanhe nas outras histórias que eu vou trazer aqui com as pessoas que fazem a diferença como você como eu e desejar um feliz um ótimo final de semana pra você e pra todo mundo que tá nos acompanhando nossa Ferreira eu tenho que agradecer pelo convite de contar um pouquinho da minha história quer dizer pra todo o pessoal aí que eu vi cada um que tava entrando talvez eu não falei a Leia tá que acabou entrando aí também que eu vi antes a Antúzia linda tá obrigada Má pai mãe sempre presente em tudo que eu faço cada apresentação eles estavam lá Ferre obrigada mesmo de coração viu tá antes do pessoal sair aqui da nossa live queria convidar que amanhã tenha a TV7 às 20 horas e 30 minutos tá não esqueça de entrar no meu canal do Youtube a TV7 entrar lá e curtir a minha programação o sininho pra receber toda a programação amanhã tem muita coisa legal tem a Seven Cultural rolando tem a entrevista com o Tiago que faz Tiago Recreação Infantil tô trazendo aí a Papilon Sextas e Presentes uma entrevista top eu fui acompanhar a reforma da Casa de Cultura de Norado Vale fui recepcionado pelo secretário Pedro Ganga que foi o maior sucesso então assim a gente tá trabalhando lá na NET tá levando o nosso programa pra lá e trazendo todo mundo pra cá também e antes de encerrar Vanessa eu quero mais uma vez agradecer principalmente ao Rio Preto Shopping que é o meu grande patrocinador tá comigo desde o começo eu estive lá hoje e fiz uma compra toda a parte de higienização álcool em gel os tapetes então o Rio Preto Shopping recomendo nós estamos aí há 20 segundos pra encerrar nossa live eu queria mais uma vez agradecer a sua presença Nesta desejar tudo de bom sucesso pra você fica com Deus pra nós Fer obrigada beijo beijo tchau 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 tchau